Estamos de fato, esse equipamento que a gente inaugura hoje não é simplesmente um equipamento público dentro de um contexto geral, não. Ele é um equipamento que faz parte de um rol de políticas públicas de saúde e proteção animal. Eu estou dizendo isso porque para que a gente possa ter gratuito, nós temos que ter organização, planejamento, controle. E isso vai ser feito de uma forma muito técnica. Nós estamos daqui 15 a 20 dias inaugurando a UBASA, a Unidade Básica de Saúde Animal, que vai ser a porta de entrada desse sistema que nós estamos descrevendo para vocês. Que é um sistema onde a regulação vai ser fundamental. Não há que se pensar um hospital como esse, esse porte, que vai ficar aberto para todo o estado de São Paulo, que a gente sabe hoje a demanda que existe em política de saúde animal, em política PET. Então, eu peço a vocês que vão ser os usuários, os proprietários de PETs que serão usuários desse hospital, que tenham o cartão São Caetano, que será fundamental, e o RG Animal. Esses são instrumentos, ferramentas que a gente vai ter que ter, para a gente ter controle no uso desse equipamento.